Oi galera, eu sou a Cíntia, é a primeira vez que eu estou apresentando um vídeo no canal Aquarismo Jumbo Hoje vai ter novidade aqui Hoje eu vim aqui falar um pouquinho da minha paixão pelo Aquarismo Jumbo Eu sou apaixonada pelos peixes, aqui em casa nós tratamos os peixes como animais de estimação Assim como as pessoas tratam o seu cachorro e seu gatinho como animal de estimação Aqui a gente trata os peixes, eu amo os ciclídeos Jumbo, que são o Flower Horn, os Oscars e os papagaios que são as minhas paixões Nós chegamos a ter 11 aquários dentro de casa, até no banheiro teve aquário, eram 3 no quarto do meu filho No meu estúdio de beleza eu tinha um aquário que a minha paixão era o meu Flower Horn lá na época Ele brincava com as plantas, quando a gente chegava ele tacava as pedrinhas Enquanto a gente estava ali ele estava interagindo com a gente Cheguei a ter no meu quarto um aquário com 19 papagaios Esses sim são a atração O que aconteceu? Quando a gente abriu a loja eles foram parar no balcão da nossa loja As pessoas passavam, ficavam encantadas e entravam porque o colorido deles era tão chamativo Que realmente as pessoas entravam para ver os peixes E assim quando a gente abriu a loja nós fomos levando alguns peixes para lá Levamos a nossa Luanã, levamos também o Burami Ele foi para a loja, ficou lá todo o período que a loja teve aberta E depois retornou aqui para casa Então isso é ter paixão, ter paixão pelo peixe Ter carinho, ter estima O primeiro vídeo da Aquarismo Jumbo Foi eu fazendo carinho nos Oscars Por quê? Eu alimentava Colocava comida no aquário para todos eles E quando eu comecei a alimentar Eu percebi que os Oscars iam todos para a minha direção E nisso eu comecei a alimentar e começar a fazer carinho neles E foi assim que eu descobri lá o carinho, o toque nos peixes E a gente fez isso Disso a nossa paixão pelos peixes Os peixes nossos aqui fazem parte da nossa família Todos eles têm nome Eu tenho no meu quarto Que o peixe não é meu É do Paulinho, né? Que é o Florian Horn, eu luto Então o que acontece? Às vezes à noite eu estou lá deitada É o meu momento de relax Porque ele fica lá Eu apago as luzes e só fica o aquário ligado E ele fica lá dando o ar da graça dele, né? Porque eles são muito brincalhões Eles pegam, ele tem um peixinho dentro do aquário Ele pega o peixinho, ele joga o peixinho no vidro do aquário Para chamar a atenção O Paulinho que alimenta inclusive ele todos os dias à noite Então isso é ter carinho pelo peixe Ter carinho por um bicho que muitos acham Que porque vive dentro de um aquário Não é um animal de estimação Isso não é verdade Só quem gosta e quem ama os peixes mesmo de verdade Sabe que isso existe Nós temos paixões aqui agora em casa por exóticos também Nós temos três serpentes, né? Que dá para vocês perceberem aqui que eu adoro Nós temos três serpentes Nós temos um pássaro também, um Hulk E assim, são todos animais exóticos Nós temos paixão realmente por todos eles que estão A gente cria um carinho Cria um... É muita paixão pelos peixes E a nossa paixão era tanta Que o maior cliente da loja era a gente Porque a gente aumentou o nosso aquário aqui de casa Para poder trazer mais peixes da loja Então, quando chegava na loja Tinha aqueles peixes lá Que eu já botava o olho Eu me apaixonava E falava Isso vai lá para casa Então, isso se tornou um hobby Que eu amo E assim Eu sabia o preço dos peixes Eu sabia preço de custo Preço de venda Então, quando você as comprava antigamente De vez em quando ele me dava umas... né? Mentirinha Ah, o peixe foi baratinho Então, você aí Que precisa mentir muito O valor de peixe para a sua mulher Você, mulher aquarista Que está aí entrando no hobby agora Me conta um pouco aí da sua história Olha, escreve aqui Que eu vou ler todas as mensagens Aos pouquinhos E vou respondendo para vocês Tá bom? Dá um like aí E porrada neles